Oi gente, meu nome é Liv, e no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês tudo que eu ganhei no Natal. Então gente, o que é que eu vou gravar hoje pra vocês? Eu queria estar com a touca aqui na cabeça do Natal e tudo mais, mas não tem, né? Então vamos lá. Primeiro, tudo que eu ganhei aqui não foi exatamente no dia do Natal. Eu ganhei, tipo, em dezembro, e tudo que eu ganhei em dezembro eu vou dizer foi presente no Natal. Porque foi presente no Natal. Então bora lá pro vídeo que eu vou mostrar tudo que eu ganhei pra vocês. E não se esqueçam de ir clicando nos inscrever-se aí embaixo, por favor, gente, e deixa o like. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar uma compra que eu fiz, porque tava precisando demais, gente. Embora eu nem use, eu saio com a roupa amassada mesmo, e já dá pra saber o que é, né? É um ferro de passar. Eu comprei, gente, esse ferro de passar. Porque não dá pra sair com a roupa amassada. Gente, mas eu saio com a roupa amassada assim mesmo, não sei pra que eu comprei. Aí ele é da Black & Dec. Eu comprei assim, porque caso você vá precisar de um lugar bem mais chique, né? Não dá pra ir amassada. Aí ele é da Black & Dec. Gente, esse ferro aqui foi o que? 31? 31,90. Foi 31,90 reais. Eu comprei na promoção. Foi no Black Friday, gente. Não foi em dezembro, mas foi lá encostando em dezembro. E tipo, foi uma compra que eu não tô usando, mas vai me servir muito daqui. Pra quando eu for pra ir pra algum lugar, não sei, gente. Mas ele é bem pequenininho, ó. Bem pequenininho mesmo. Mas eu gostei. Gostei. Ele é lindo. Pode me servir mais. Sim, agora eu vou mostrar duas coisinhas que eu ganhei da minha irmã. Gente, ela não é... Ela não mora por aqui, por perto. Ela mora em São Paulo. E eu moro na Paraíba, né? Então ela veio esse ano visitar a gente. Foi maravilhoso. E ela trouxe duas lembrancinhas pra mim. Eu nunca nem falei, mas eu estudo Química Licenciatura pela Universidade Federal. Da Paraíba. Aí ela trouxe esse chaveirinho pra mim, gente. Olha isso. Olha. Gente, aí esse aqui é um dos elementos da tabela periódica e ele é bem lindo. Gente, uma coisa que a gente... Eu não sei vocês, mas eu não compro e preciso. Gente, o meu tava horrível de feio. Você viu muito? Eu amei, 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 amei. Porque, gente, além dele ser lindo, serviu muito. E também me deu... Olha isso, gente. Que... A coisinha mais fofa... Mais fofa que... Que ela me deu. Olha. Eu... Gente, eu tô pensando tanto onde é que eu vou guardar isso. Quando eu tiver um lugarzinho pra guardar. Porque eu não vou deixar à toa agora, porque não tem, aí vai que a gente vai quebrar. Mas quando eu tiver um lugarzinho, eu vou botar lá, vai ficar lindo. Eu já sei onde é, mas eu não vou contar pra vocês. Isso aí é quando acontecer, né? Então, bora lá. Próximas coisas. Gente, eu ganhei roupa também. E... Ai, meu Deus. Eu ganhei quatro blusinhas. Então, gente, como eu falei, foram presentes que eu considerei presentes de Natal. Não exatamente eu não ganhei em Dezembro, né? Mas Novembro tá contando aí, então pra mim tá ganhando Natal. Ganhei essas blusas aqui. Inclusive, vocês vão ver muito eu usando, porque uma das blusas eu já gravei vídeo, já mostrei aqui pra vocês. Que foi essa daqui. Essa pretinha, gente, já usou essa blusinha tanto. Tá escrito alguma coisa das garotas, noite das garotas. Vamos lá, meninas. E é tipo, bem a cara, como você não vê essa índia. Gente, aí eu ganhei essa outra aqui. Ai, eu achei isso aqui. Qual? Que foi da Shop. Inspir... Eu não sei nem ler, gente. Vamos ler do meu jeito. Inspirry Everyday. Inspiração para todos os dias. Eu quero que eu fiz em vídeo. Agora, essa daqui, gente, eu adorei. Eu não tinha body, body, sei lá como é que fala. Agora eu tenho. Olha que lindo. Ainda não usei. Essa foi a única peça que eu não usei, mas as outras todas eu já usei. É... Utensílios de caldo. Gente... Tó. Ganhei, gente. Sério. Eu não tenho... Eu mostrei no vídeo pra vocês que eu não tenho lixeira, né? E tudo mais. Ganhei uma menina lixeira de pira. Gente, já joguei aquela lixeira. Tá me fazendo passar vergonha. Já joguei, tá, gente? Aquela caixa de liquidificador já tá no lixo. Só falta dispensar a caixa do banheiro. A caixa do esprimedor de laranja. Mas eu ganhei essa lixeirinhazinha aqui, gente. É pequenininha, né? Mas cabe tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo. Que você não tem ideia. Inclusive, tá fazendo falta já na minha pia, gente. Eu sempre deixo ela lá. E ela fica linda lá, gente. Eu adorei. Eu adorei essa lixeira. E é uma cor, gente. Super comida comigo. Agora, gente. Vou mostrar pra vocês outro presentinho. O que foram essas duas bacias? Gente, bacia aqui é escasso, viu? As que eu tenho eu peguei da minha mãe. E a minha mãe todo dia me cobrava. Agora, agora tem bacia. Olha isso, gente. Duas bacias. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Elas se encaixam super bem. Tem tampa. Tem tampa, tá, gente? Isso é. Tudo que eu tava precisando. Melhor presente que esse não existe. Gente, presente é bom. É bom. A gente gosta. Mas quando é um presente que a gente tá precisando. E que a gente não vai comprar. Melhor ainda, né, gente? Agora, uma coisa, gente. Que eu ganhei também. Na casa de todo mundo tem? Tem. Mas na minha não tinha, né? Então, era uma coisa que me fazia muita falta. Principalmente quando eu ia cortar as coisas, gente. Você já sabe o que é, né? Quando eu ia cortar as coisas, a gente faltava uma faca. Gente, uma faca que dá pra me usar pra fazer maquiagem. Uma faca que dá pra me cortar carne. Gente, isso aqui é vida. Faca é vida. Não, faça remorso, né? Também não. Pra necessidade de casa, faça vida. Agora, gente. Sim, gente. Tem outra coisinha aqui pra vocês que eu vou mostrar. Gente, eu ganhei um tapete. Eu ganhei um tapete, gente. Então. Gente, agora é outra coisa que eu tava precisando muito. Que na casa todo mundo tem. Todo mundo tem. Na minha não tinha. Agora eu tenho, gente. Primeiro. É, eu vou deixar primeiro isso. Gente, eu tenho que fazer uma foto tão grande. Umas colherzinhas dessas. Gente, só mexer o café na xícara. Nossa. Agora eu tenho. Tenho logo quatro. Gente, eu também tenho isso, ó. E um dia desse eu fui abrir um milho. Não tinha nada pra abrir o milho. Milho verde. Agora eu tenho colheres. Quatro colheres, gente. Tá com meia. Gente, só vou tá... Só com três aqui, porque a outra tá suja. Mas são quatro também. Quatro. Quatro tá com. Gente, isso aqui é... Sério. Não tinha. Eu só tinha colher de comer. Duas só. Agora eu tenho. Olha isso daqui, gente. Gato também, gente. Você já comeu macarrão com colheres? Eu, gente. Pois bem. Era assim que eu tava me virando. Eu, gente. Gente, tudo isso veio nesse depósito. Para me organizar na gaveta, gente. Desorganização nunca mais. Isso aqui é por organização, tá? Na gaveta. Eu acho que foi isso. Ah, acabou. Nossa. Pensei que tinha mais... Não, gente. Por quê? Essas unhas. Gente, sério. Nunca tinha feito uma unha assim, gente. Olha como ficou. Minha irmã que fez, gente. Ela que faz unha, sabe? Aí, ela foi e disse assim, Vem pra fazer unha. Cara. Gente, olha isso. Ela nem sabe o que eu considerei presente. Ficou perfeita. Quão linda. Olha isso. Gente, é de gel. Gel na... Gel na unha. Olha isso. É todo esse brilho. Aí, eu pedi assim. Eu disse assim. Ah, já que eu tô fazendo unha de mentira, vai fazer grande, né? Grande chamativa. Gente, eu tenho pedido pra ser maior. Só que aí, eu me arrependi. Porque eu não tava se mexendo no celular, né? Aí, eu disse. Corta mais um pouquinho. Ele ficou sonho aqui, gente. Maravilhosa. Eu adorei. Olha, esse ano o Natal passou. Veio assim, recheado de coisas pra mim. Apesar de que não foi no dia do Natal. Mas, dezembro é o mês de Natal. É o mês do Ano Novo. Então, dezembro é o mês de várias coisas maravilhosas. E o vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal. Clica no gostei. Compartilha, gente. Mostra pras outras pessoas a minha felicidade. Que ganham presente no Natal. Gente, eu sei. Nem todo mundo ganha nada. Eu nunca, a todos os anos, eu só ganhava presente do meu namorado. Esse foi o ano assim, que eu mais ganhei coisas, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca tive nada assim, apesar de que não tinha casa, né? Demorava que faz pouco tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima vídeo. Tchau.